Entenda os bastidores que levaram Alex Poatan do UFC Rio, a principal estrela do UFC 300. Protagonistas do histórico card do UFC 300, Alex Poatan e Jamahao Rio por muito pouco não foram escolhidos para liderarem o UFC 301, que acontece no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Para você entender melhor o que aconteceu, aqui estão detalhes dos bastidores e o que ocorreu para que a organização não trouxesse a disputa do Cinturão dos Meio Pesados para o Brasil. De acordo conforme foi apurado, Poatan e Rio entraram em um acordo verbal com a organização para que ambos protagonizassem o card do UFC 301, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. O plano da empresa era colocar a disputa do Cinturão dos Meio Pesados na luta principal, e na luta co-principal, Alexandre Pantoja colocaria o título dos Moscas em jogo contra o vencedor de Brandon Roival vs Brandon Moreno, que se enfrentam no dia 24 de fevereiro. Entretanto, a falta de uma luta principal de peso para o histórico UFC 300, acabou atrapalhando os planos do Brasil de receber o seu maior campeão e um dos seus grandes ídolos na atualidade. Priorizando a sua casa e o seu principal mercado, Dana White, e a organização preferiram valorizar o card que acontecerá no dia 13 de abril, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Horas antes do UFC 298, que aconteceu no último sábado, 17, ambos os lutadores foram surpreendidos quando foram chamados pela organização para liderarem o histórico UFC 300. Mesmo com o pensamento já voltado para o Rio de Janeiro, Poatan e Rio não esconderam a felicidade de poderem protagonizar um evento de tamanha magnitude. A mudança de última hora causou um frisson nos bastidores, pois, já era dado como certo que o duelo acontecesse no Rio de Janeiro. O campeão dos Meio Pesados, inclusive, ainda sonha em poder vencer o norte-americano de forma rápida para poder lutar na Cidade Maravilhosa no dia 4 de maio. Em entrevista após o UFC 298, Rio detalhou ao jornalista Aaron Bronstetter o que aconteceu para que o duelo com Poatan saísse do Rio de Janeiro para Las Vegas. Abre aspas. Sim, me ofereceram uma luta contra Poatan no Rio. Esse era o plano, mas o UFC 300 precisava de um evento principal. Alex é uma das maiores estrelas do esporte. Estou voltando com tudo, pronto para pegar o que é meu. É uma grande história, é uma grande luta, grande ação. Então, acho que faz sentido, disse Rio. Em um esporte onde o inesperado sempre pode acontecer e as zebras às vezes passeiam no octógono, um azar do destino acabou tirando do UFC 301 uma das lutas mais esperadas do ano. Paulo Borrachinha aponta erros em luta contra Robert Whittaker, e indica data para o próximo desafio. Destaque no UFC 298, Paulo Borrachinha apontou erros cruciais para a derrota no desafio contra Robert Whittaker. Em seu perfil no Instagram, o brasileiro lamentou não ter sacramentado o nocaute no primeiro round e admitiu que poderia ter postura diferente nos assaltos seguintes. O atleta também indicou quando pretende retornar ao octógono. Confira a seguir. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui recuperando depois da luta, comendo aqui um macarrãozinho. Poxa, nunca é bom, né, cara? Não consegui alcançar o objetivo. O objetivo era a vitória, não tinha outro objetivo. Meu e da equipe toda era esse de... Para a gente saber, vencendo ia ser a luta pelo cinturão. Os treinadores, o Kelso, o Borracho, o Dedinho, o Eric vieram no vestiário, falaram comigo. Eu sabia da importância. E foi muito perto. O sentimento é que estava muito perto, estava próximo. Principalmente ali no final do primeiro round, teve o chute. Faltou ali um tempo para terminar, não deu, o tempo acabou, tudo bem. No segundo round eu devia ter aproveitado, pressionado, conectado mais golpes, mas não ficar só no jab. O jab estava machucando ele muito, mas ele também estava me chutando, estava me machucando a minha perna. Então eu devia ter combinado um pouquinho mais, ter tido um pouquinho mais de pressão. No segundo e no terceiro, mais mérito total dele, que fez uma ótima luta. Fez ali o necessário para pontuar mais, apesar de não ter me machucado. Aí o rosto está... Nunca saí tão bem numa luta igual essa. Teve aqui um corte também, mas... Na mesma publicação, Paulo, em forma de texto, indicou quando pretende voltar a competir. O desafio contra o Itaker marcou o retorno do mineiro à luta após mais de um ano de inatividade. Abre aspas. Após 18 meses de inatividade, meu ano apenas começou. Em dois meses, irei atuar novamente, com aperfeiçoamentos, irei com tudo, publicou. Reviravolta, Poatan surpreende e afirma que é capaz de se apresentar no Rio após UFC 300. Após quebrar expectativas de muitos fãs sobre possível defesa de título no Rio de Janeiro, Alex Poatan surpreendeu a todos ao se mostrar disposto em enfrentar Jamarral Rio em 13 de abril no UFC 300 e em seguida desembarcar na Cidade Maravilhosa para se apresentar novamente no UFC 301. Segundo o atleta, em seus tempos de kickboxing, atitudes como esta eram normais. Confira o trecho na sequência. Eu vim aqui falar a minha próxima luta, como vocês viram que o UFC já anunciou, então eu vim aqui para falar, quebrar esse mistério. Bom, essa luta estava conversando, a gente estava conversando para lutar no Brasil. Fala mais alto. A gente estava conversando sobre essa luta, a minha próxima luta com o Jamal no Brasil, estava meio que certo, mas vi uma grande oportunidade, o UFC ofereceu essa luta com o mesmo oponente, então para mim não mudou muita coisa, mudou as datas, que para mim foi muito bom, para ser sincero, estou treinando muito bem, e agora vou dar continuidade nos treinos e chegar bem para essa luta. E vou falar para vocês que estou muito feliz com essa luta, se tratando de uma edição especial, onde quem está nesse card sempre é lembrado e como estou fazendo um trabalho bem feito, e o UFC com esse número, o UFC 300, eu acho que é muito especial, todo mundo sabe disso, então vai ser muito bom para mim, eu sempre venho treinando, evoluindo, para estar ali, dar um show para todos vocês. Eu tenho certeza que quem estava esperando essa luta, ela vai acontecer e eu acho que todo mundo vai ficar satisfeito. Eu estou muito satisfeito com esse casamento dessa luta contra o Jamal Rio, vai ser uma luta dura, mas eu estou muito bem, confiante, estou treinando muito bem para me dar essa confiança. E é isso aí pessoal, como vocês viram, vai acontecer, eu acho que todo mundo está animado com essa luta e eu estou muito animado de verdade e conto com a torcida sempre de todos vocês, todo mundo está vendo o meu esforço, o trabalho que eu venho fazendo, a minha dedicação com a arte marcial, com o MMA, todo mundo que paga para assistir, eu acho que quando eu estou ali no card, eu acho que é um dinheiro bem pago e vocês estão vendo isso, então eu fico muito feliz de proporcionar isso para vocês e vocês ficarem contentes com todo o resultado. A gente está no aeroporto aqui, a gente já está para embarcar, eu vou fazer, vou responder aí quatro perguntas, beleza? Então vamos lá, caprichem aí pessoal. Pota, aquela tua ideia de defender o cinturão duas vezes o mais rápido possível, é sobre o UFC Brasil ou prefere manter em silêncio? Edoro mandou a pergunta. Eu, para ser sincero, tem que ser, tem que ser o UFC Brasil, mas é claro que eu dou um passo de cada vez, eu penso assim, tudo dando certo, porque cara, luta é luta, aconteceu de nocautear rápido, ou fazer uma luta por pontos e não me machucar, no outro dia, se eu fizesse treinar, eu estaria treinando, ou fazer uma luta, mas isso não aconteceu, mas eu acho que, como eu estava conversando já no UFC Brasil, e é uma coisa que estava meio que certo e não aconteceu, eu acho que tem possibilidade, porque o UFC gosta de ver eu lutando, entendeu? Então eu acho que seria uma boa eu fazer essa luta aí, se tudo desse certo, ganhar a luta e não sair lesionado, com certeza eu pediria isso, mas é aquilo, é um passinho de cada vez, primeiro, o foco é defender o cinturão e ganhar, essa é a parábola. A gente tem que descer para o voo aqui, então só... Mais uma só, mais uma. Tá. Mais uma. Fota, sobre o peso pesado, tem chance de você lutar no peso pesado em algum momento? Bom, é aquilo, como eu falei, de um desafio, eu acho que para mim, um desafio maior seria fazer uma luta, agora, no UFC 300 e depois no UFC 301, eu acho que seria mais difícil do que eu subir o peso pesado, porque é uma luta e difícil você não se machucar, então eu estou pensando ali, as coisas dando muito certo, eu faria isso. Então, subir peso pesado, eu sou um cara grande, eu sou um cara forte, talvez não tenha todo esse peso, mas, pô, a gente já viu muitas coisas acontecendo, pessoas que não têm todo esse peso e nem tamanho, e, bom, fazer isso. Então, isso é uma possibilidade, não estou falando que vou fazer isso, mas eu estou dentro da luta, eu tenho 36, vou fazer 37 anos já, então, é, bom, eu acho que eu conquistei muitas coisas, né, e o que vim agora é a ser lucro. Só mais uma, rapidinho, que é legal, qual, você acha que você aprendeu alguma técnica do Steven Seagal que pode ser útil para alguma luta? Bom, com certeza, né, pô, um cara muito experiente, passou algo ali, armas ali, pô, ele falou secreta que ele não passa para qualquer um, ele, assim, se identificou muito comigo, ele falou isso, então eu fiquei muito feliz e passou algumas coisas ali para a gente e tem uma coisa que eu já vou colocar em prática nos meus treinos, lógico, vou tentar fazer tudo ali que ele me passou, mas tem uma coisa que encaixou muito bem e eu vou estar fazendo nos meus treinos para estar fazendo na minha luta. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, senão eu vou perder meu gol, tenho que voltar para Nova York para dar continuidade nos treinos, para dar um show para vocês, mas peço aqui, ó, para quem ficou até o final do vídeo, está vendo isso aqui agora, é, se inscreva no canal, muitas coisas boas estão por vir e, pô, é isso, um forte abraço para todos vocês e chama!